Tô mais caseiro, diminuí o álcool, troquei até as rodas no meu carro Supermercado, troquei a lista, tem caixa de leite no lugar da caixa de latim Todo meu tempo da casa, tem dois pequeno na área Todo meu tempo agora é só deles, dos dois de mandar um trêneis Da blá blá blá, da blá blá, da blá 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 Pula, pula, e o caminho vem, tô mudado, tô felizes, tá pra ver Quando tiver filho cê vai entender Tchau, tchau